Eu só tenho a agradecer por esses três dias, pela confiança. Estudamos muito e, principalmente, realizamos muito aprendizado prático, colocamos a mão na massa. Estou muito feliz por ter esgotado as inscrições em menos de 24 horas. Muito grata pela confiança, muito grata por essa equipe de milhões, que eu sei que nada seria possível sozinha. Sabia que ia ser um evento muito bom, mas com certeza superou minhas expectativas. Tudo muito bem pensado, muito bem organizado. A didática da Doutora Débora é impecável. E aí a gente consegue sentir, ter a parte teórica e, além disso, colocar a mão na massa mesmo com pacientes. Então, isso que eu achei o diferencial e estou adorando até agora. Outros cursos online que a gente vê, a gente não tem como ter a prática mesmo, de chegar lá, colocar a mão na massa, ver direitinho como é que funciona o processo mesmo. E aqui a gente está tendo, ela realmente pega na nossa mão, ensina muito bem como é que funciona. A gente discute bastante teoria, baseada em artigos científicos, em atualidades. Depois a gente vai para a parte prática. A Doutora Débora faz o acessamento em conjunto com todo mundo. A gente discute o caso clínico individualizado, particular de cada paciente. E depois a gente pratica, o que é super interessante. Está sendo uma experiência incrível, estou adorando. O curso está super atendendo as nossas expectativas. A gente no R3, a gente começa a ter esse contato com o paciente. Mas essa atividade prática com um preceptor do lado, sempre olhando o que a gente está fazendo, é muito bom. Realmente foi excelente ter uma pessoa ali comigo, poder realmente praticar e ter alguém do meu lado me ensinando. Além da prática também, a gente teve um pouco de teoria, o que foi essencial. Então assim, superou minhas expectativas. É um curso que a gente vê tanto a teoria quanto a parte prática. Então a gente estudou sobre preenchedores, sobre toxina, sobre técnicas. Ela faz o procedimento do lado da doutora Débora, mostrando para a gente as melhores formas de aplicar. Posso dizer que contribuiu bastante com a minha formação e vou com certeza levar os ensinamentos para a minha prática profissional. O curso tem muitos pontos positivos, começando primeiro pela avaliação individual de cada paciente, trazendo diferentes perfis que a gente atende na prática, fazendo análises específicas e conferindo mais naturalidade e individualidade para cada paciente. O saldo foi extremamente positivo, vimos vários pacientes, trocamos experiências. Isso contribui de forma gigantesca na nossa prática. Decidi fazer esse hands-on para ter mais uma experiência prática e teórica nesse assunto que eu tanto admiro. Então, atrelar mais esse conhecimento e mais aperfeiçoamento na minha técnica, junto com a mentoria da doutora Débora, foi muito importante na minha caminhada profissional. E posso dizer com certeza que foi muito valioso na minha formação para agregar ainda mais valor aos meus pacientes e o melhor resultado que eu posso entregar a eles. Foi um prazer poder colaborar com esse curso. Fiquei muito feliz quando o Débora me convidou, principalmente com uma palestra com um tema que eu adoro, de toxina. Assim como o Débora, eu aprendi a me apaixonar por educar e pelo processo de formação. Conseguimos passar muito conhecimento, conseguimos ver realmente mudança do primeiro dia para o terceiro dia já na aplicação de alguns alunos. O objetivo de curso é a gente conseguir refinar e atualizar a formação desses médicos. Fiquei muito honrada com o convite. Foi um prazer participar. Isso é apenas o início. É um projeto piloto de algo muito grandioso. Eu não vejo a hora de nos encontrarmos novamente. Fiquei muito feliz.